Papai, vamos jogar Fortnite? Espera, o que é isso? Isso te mostra quanta altura você tem, você para de crescer quando fizer 16 anos, assim como todo mundo. Mano, qual é a sua altura? Eu tenho um incessante, minha mãe disse que eu tô bem na média, que eu vou crescer muito mais e que... Esse cara pensa que tá na média. Aí, Tampinha, se você quer um aviso, sai do nosso caminho, senão vamos chutar, já que tá na altura do joelho. Pai, você acha que eu ainda vou crescer? Sim, querido, é claro. Olha, você ainda tem um ano até parar de crescer, então não se preocupe, ok? Feliz de ter 16 anos! Valeu, mano. Ah, 1,65 não é tão ruim, mas é meio triste porque eu cresci mais. Espera, o que aconteceu? 1,80? O que é isso? Impossível! Mãe, uma coisa muito estranha aconteceu, eu acabei de crescer uns 15 centímetros. Meu Deus, vamos agora pro hospital. Então eu tenho 1,80 mesmo? Eu, eu não acredito, você precisa vir comigo agora.